E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje a gente tá começando um dia aqui que tá lindo o dia, o dia tá maravilhoso. Solzão tá estralando, olha isso, dá até pra descer daqui de cima hoje, hein mano? Só que pra me descer daqui de cima eu tenho que dar um jeito nesse escorregador. O escorregador tá ficando velho, sabe? O escorregador já tem quase um ano. E essa lona que vai em cima dele, esse azulzão aqui, ó, tá vendo? Esse azul aqui? Então. Ele tá ficando um pouco velho e precisa ser trocado. Se você descer ali, você acaba queimando o bumbum, porque eu não sei o que acontece. Eu sei que tipo, não tá escorregando direito, tá machucando, precisa ser arrumado. É, a gente vai ter que reformar o escorregador, mas eu não sei se a gente vai fazer isso hoje. Comenta aí abaixo o que vocês acham que dá pra gente fazer, de repente mudar o visual desse escorregador, não sei. Fazer uma parada diferente, uma parada diferente, né? Mas enfim. Agora, eu tô saindo aqui de casa, eu tô indo lá no Getúlio, porque eu tenho que levar aquela multa que o cara que comprou o Audi levou. Lembra? Então, o Getúlio vai ter que entregar a multa pro cara que comprou o Audi e o cara tem que assumir a multa. Se o cara não assumir a multa, mano, vai ser muita mancada. O cara levou uma multa de radar e o carro tá no meu nome. E se o cara que comprou o carro não assumir a multa, os pontos vão pra minha carteira. Mesmo o carro não estando mais comigo. É complicado, mano, o negócio. Sério, isso aí me parte o coração, galera. Me parte o coração. Deixa eu pegar isso daqui, né? Que a gente vai precisar. Eu queria entender por que tem essas caixinhas aqui na porta de casa, tá ligado? Não fui eu que coloquei esse negócio. É muito brega, né, mano? É verdade. Ha, ha. E tá bruta. Dá pra abrir aqui, ó. Mas eu acho que eu não vou dividir com a porta aberta não, mano. Porque tá um sol, velho. Então, quer saber? Vamos fechar. Dá pra fechar? Ih, roscou, hein? Ih, não fecha na chave não, ó lá. O negócio tá pela metade aberto aqui, ó. Eu acho que tinha que fechar na chave, né? Mas enfim. Mas enfim, não fecha na chave. Tem que fechar pelo lado de dentro. Trouxe. Ih, você coloca a chave dele aqui, galera, ó. Do carro. Tá. Ele já liga. A sonzeira vai estralando. E pra ligar ele, você aperta aqui, ó, na partida. E aperta esse botão de start e stop. Se liga. É. Ó o seguinte, vamos fechar esse negócio aqui. Tem um outro botão que você aperta que fecha a capota. Esse botão aqui, ó. Esse é pra abrir e esse é pra fechar. Vamos apertar esse aqui e segurar. Ah. O negócio desceu já. Ih, já fechou de novo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, Getúlio. Eu preciso resolver esse negócio da multa. Urgente, é sério. Não é brincadeira. E eu preciso resolver esse aqui também, porque eu acho que eu tô um pouco gordinho. Mas, não sei se dá pra acontecer esse milagre hoje. Vamos tentar. Bom, cheguei aqui pra gente resolver esse negócio da multa. E enquanto eu não falo ali com o Getúlio, vamos dar uma olhada aqui nas naves que tem aqui, né? Aqui sempre tem um monte de carro, então eu gosto de dar uma olhada. Tem uma BMW aqui. Top, hein, velho? Olha essa aqui, mano. Você é louco. Que BMW que é essa? Vamos ver. Olha aí, duas portas só. Deve correr. Deve correr. É uma BMW 235i. Essa que eu nunca vi. É sério. Eu nunca vi essa BMW antes. Cara, que louco, hein, velho? Que BMW zica. Olha isso. Mas, eu sou mais conversível. Olha ali, olha a nossa filha. Olha ali, olha. De capota fechada. Que coisa linda aqui. É até de capota fechada. E, olha aqui, olha. Uma panameira. Uma panameira que toma pau de Z1000. Essa panameira aqui, eu queria pegar ela. Tirar um duelo com a minha Z1000. Só pra mim ver que a Z1000 anda mais, tá ligado? Vamos ver o que mais que tem por aqui? Cheguei, cheguei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Duas BMW. Aqui tem uma. E aqui tem outra. Essa daqui é do nosso amigo Portuga. Aliás, tá até o sem parar dele ali, ó. Que ele vivia aí no shopping comer. Bicho é gordo, né, mano? Portuga é igual eu. Um para de comer o tempo inteiro. Fica comendo, 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 comendo. E colocou até um sem parar no carro ali. Pra quando você entra no shopping, você não paga o estacionamento na hora, né? Vendo o seu cartão de crédito. Mas, enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esse negócio aqui. Que eu preciso voltar lá pra casa. Que o adestrador do Jack tá chegando lá. Ele vai adestrar o Jack. E eu tenho que acompanhar tudo. Eu tenho que estar junto na hora que ele chegar lá em casa. Então, temos que correr contra o tempo. Porque se não correr, galera, não dá tempo. Não dá tempo. Tem que correr. Bom, voltei aqui pra casa. Acabei de chegar lá no Getúlio. E a gente tá resolvendo o negócio da multa. Só que agora, enquanto isso, eu quero fazer uma coisa. Tá ligado? Uma coisa que já tô querendo fazer já tem um tempo. O que eu quero mexer, galera, é aqui. Tá ligado? Na Minimoto. Tá ligado? Eu tive que colocar o cachorrinho até lá pra dentro. Porque, mano, ele se irrita muito com a Minimoto. O meu cachorrinho e o Jack, ele odeia a Minimoto. É sério. E, mano, tô pensando aqui em fazer uma cachoeira na piscina com a Minimoto. Cês lembram que uma vez eu fiz uma cachoeira na piscina com a XJ? Cês lembram que também uma vez eu fiz uma cachoeira na piscina trolando minha amiga ali na sacada? E hoje eu quero fazer o teste se dá certo fazer uma cachoeira com a Minimoto. Ó, vamos dar uma ligadinha na piscina. Eu acho que tá sem gasolina, mano. Sabe por quê? Ela tá vazando a gasolina e isso acaba esgotando. Vamos fazer o seguinte? Vamos abastecer ela. O posto de gasolina é logo ali. O posto de gasolina é aqui em casa, meu filho. Aqui, ó. Tem um galão de gasolina aqui, ó. Que já tá até misturado com óleo. E vai ser ele que eu vou abastecer a Minimoto pra fazer isso aí. Eu não sei se vai dar certo, sabe? Não sei se vai, tipo, voar muita água. Eu não sei se vai ser igual quando eu fiz com a XJ. Quando eu fiz com a XJ, mano, foi muito louco. Tipo, voou água muito alto. Voou muito alto. O vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações. Muita gente gostou desse vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abastecer aqui a Minimoto. Tem que pegar a gasolina dela, colocar aqui. Prontinho. Minimoto tá abastecida. Agora, eu só preciso fechar isso aqui, ó. Tão um negócio aqui, ó. Que lacra aqui o tanque, tá ligado? Fica lacração o tanque. Agora, vamos ver se vai ligar, né? O negócio é ela ligar. Não sei se ela vai ligar. Olha aí. Vou agarrar a gasolina, vai agarrar a gasolina, ó. Uh! Ela tá afogando. Eu não sei por que que ela tá afogando. Parece que tem uma mangueirinha ali, que tá vazando gasolina, ó. Talvez seja bonita. Vai, Minimoto, ó. Tá afogado. Uh! 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 Minimoto, é bom. É bom. Vamos fazer o seguinte. Colocá-la aqui na beira da piscina, assim, mano. Eu só quero ver. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai funcionar. É sério. Tomar cuidado aqui. Porque vai que a Minimoto pega e cai dentro da água, né? Aí danou-se. Eu não sei o que acontece. Se a Minimoto cair dentro da piscina, se vai estragar, né? O negócio é meio, sei lá, motor de motosserra. Mas mesmo assim, não dá pra confiar. Mano, colocá-la na posição aqui. Eu não posso relar aqui nesse escape porque ele esquenta muito, sabe? Ih! Vamos fazer aqui a cachoeirinha com a Minimoto. Ai, ai, ai. Como será que vai dar certo, mano? Eu não sei se vai dar certo. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar meu tênis, né? Porque vai que eu caio dentro da água. Aí você já viu, né? De tênis, vai molhar tudo o tênis. Meu irmão, será que vai dar certo? Tomara que voa água lá em cima, lá no telhado, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Vou colocar aqui. Vou dar aquela partida, né? Vou dar aquela partida. Bora, 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 bora. Será, rapaziada? Será? Ih, morreu. Ai, será que vai dar certo? Mano, tá muito quente o chão. Vocês não fazem ideia. Ih, morreu. Morreu. Por que que morreu, meu Deus? Mano, a Minimoto é meio estranha, né? Tem hora que ela morre do nada. Ih, será que morreu a parafuseta? Tem hora que, por que você não faz isso? Tem hora que fazer. Tem hora que vai dar certo! Tem hora que vai! Tem hora que vai fazer, tem hora que vai fazer. Tem hora que vai fazer. Ah, morreu Ah, não, ela tá afogando, galera Parece que a mangueirinha dela Tá rachada, tá ligado? E por causa disso, ela tá afogando E ela acaba, tipo, não ligando, sabe? Parece que tá com a arma, velho Aí, aí, aí Tô louco 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 Mas dá pra fazer um zerinho com ela, velho Aí, se liga, olha isso Tá, pega Mano, eu tô todo Ai, caramba, acho que ela tá É sério Nossa Maluco do céu Mano Eu fiquei tontinho, é sério Fiquei rodando, rodando, rodando E a minha moto caiu Bom, já me recuperei Vamos fazer mais uma vez? Mais uma vez A gran finale Vamos fazer mais uma vez É o final Não esquece Vamos deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Vamos bater uma meta aqui, ó De 50 mil likes nesse vídeo Vamos carimbar o dedo like Vamos dar soco voadora no like Beleza? Bom Aqui Aqui Ah Ah Ele vai fazer Que mais não quer cheio Aqui Oh 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 Sai muita água, velho Sai muita água Bom Depois desse teste Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Eu não sei não Mas eu acho que dá pra descer Ali, ó Do escorregador com ela Não sei se dá certo Não sei se dá pra ter coragem Mas Eu acho que é possível Talvez Talvez Não sei se é certeza Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham se divertido Não esquece de mandar o canal Aí pros seus amigos Que é muito importante E lembrando aí também Pra você que não tem Essa camiseta aqui Ou a blusa do canal No meu site Que tá aqui, ó No primeiro link Da descrição Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E até a próxima